Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, repara, não sei nem como é que eu sou, eu tô com cara de cansada, né? Ai, meus amores, mais um dia de luta, né? Felizmente, mais um gato aqui com um problema. O Bolinho, né? É o gato mais querido do Júlio César. Gente, ele já tá com a gente há cinco anos. Cinco anos. Ele nasceu aqui, a mãe dele é uma gata de rua, né? Ele nasceu aqui em casa e o Bolinho tem obstrução urinária grave mesmo. Ele tem cristais e ele foi operado antes de ontem. Hoje é quinta-feira. Ele foi operado na terça, terça. E aparentemente parecia estar tudo bem, mas infelizmente, quando foi ontem, quarta-feira, o Bolinho obstruiu novamente. A cirurgia dele já foi brava, que teve que rasgar na parte do pênis, por dentro, por completo, e pra cortar a uretra dele, né? E mais a parte do testículo, que ele já era castrado. Então, abriu tudo. Ele ia fazer aquela cirurgia que transformou o gato em fêmea, praticamente, porque eles abrem o canal. O gato já não tem mais aquela coisa que o macho faz, mas aqui pra ele já era um negócio meio de risco. O veterinário achou melhor não fazer. Então, fez uma cirurgia um pouco menos grave. Mas, quando foi ontem, ele obstruiu. Foi horrível. Hoje ele ficou desesperado. E era noite e para socorrer ele foi difícil. Olha, eu orei tanto, pedi tanto a Deus, mas, graças a Deus, ele urinou onze e pouca da noite. Sangue puro. Sabe, parece aquele suco de beterraba forte, assim. Ele começou a espirrar aquilo pela casa inteira. E eu tô aqui na luta. Eu tinha prometido a vocês o tour aqui de casa, mas eu não tive nem tempo. Gente, pra vocês terem uma ideia... Ah, gente, já me perguntaram por que eu filmo assim, né? É porque eu tô filmando com o meu telefone. E o meu telefone tá com um problema na lente da frente. Então, eu uso a câmera frontal. Ah, por isso que vocês me veem. E pra mim, acho que fica melhor eu falando com o fone, porque eu acho que o áudio é meio baixo. Então, por isso que vocês me veem sempre filmando assim. E eu vou virar e vou mostrar pra vocês o bolinho. O bolinho tá aqui no quarto do julho. Olha a situação desse bichinho, gente. Daqui a pouco eu vou ter que voltar pra clínica. Bolinho. Bolinho. Não quer comer nada. Aí, bebeu bastante água. Fiz um chazinho pra ele de quebra pedra, não. Foi cana do brejo. Porque ele sempre se deu muito bem com cana do brejo. Ajuda a limpar bastante. Tomando antibiótico, tomando de inflamatório. É uma luta, gente. Uma luta muito grande. E ele, ó. Tá desse jeito aí. Aí coloca o colar elizabetando. Ele não gosta e bate a cabeça. Aí, é difícil, gente. Muito difícil, é uma luta. A casa de perna pra cima. Agora que eu consegui mais ou menos aqui arrumar o quarto do julho. Eu falei pra vocês que julho tá com a cama de casal. Tá todo metido, né? Então, aqui é o cantinho do julho, gente. Aí a caminha dele tá assim. Eu não fiz praticamente nada. Tudo bagunçado. Aqui. Pra ter uma ideia, só consegui arrumar agora aqui. A gente tem que ficar vigiando ele toda hora. Ó, louça aqui. Ainda tem uma louça pra lavar. Tirar a copa, tirar as coisas, né? Aqui, olha. Eu consegui arrumar mais ou menos. Mas tá complicado. Aqui, ó. Deixa eu virar pra cá. Ó. Deixa eu ver. Meu quarto também está uma bagunça. Cama, eu arrumei. É a moda doido mesmo pra... Ai, só pra dizer que não tá tão bagunçado. Como eu falei, daqui a pouco eu tenho que voltar pra clínica. E pedir adeus pra que... Ai, aqui tá escuro, né? Pedir adeus que o bolinho aguente, gente. Porque não é fácil. A gente que cuida de animais de rua. Meu Deus do céu. É uma luta. Tava até falando isso com as meninas lá. Do grupo da Colab, né? A outra já tá querendo entrar aqui, ó. Vem, Taren. Bora. Tá chovendo muito aqui no rio. Muito, muito, muito. A dia é chovendo. Deixa eu tirar essas... Toalha daqui, gente. Bota a toalha, tira a toalha. E a chuva não passa. Ah, gente, o cantinho dos cachorros. Deixa eu tirar também. Pra vocês verem melhor. Olha lá. Quase tudo pronto. Colocamos aquelas lonas ali. Pra eles... Ficarem aqui dentro, né? Aí, aqui, ó. Ali tem a gaiola onde eu coloco o Diogo à noite, porque eu tenho medo dos cachorros. Tem outra casinha ali, dorme os outros. Aqui tá dormindo sete, aqui. O outro tá lá no canil. Tem cachorro lá fora que eu não posso pôr pra dentro, que vai dar briga. Tá pegando chuva lá na rua. Olha, gente, é uma luta. Mas é uma luta. Só Jesus. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês as mandalas. Olha. Cadê? Olha como é que ficaram. Da outra vez, eu tava começando a pintar, né? Aí, coloquei essas plantinhas pra cá, ó. Tão começando a abrir. Tá chovendo a beça, mas as plantas não param, não. Não param de dar flor, não. Os paninhos dos gatos eu coloquei pra cá. Isso aqui, gente, isso aqui realmente é a minha rotina mesmo. É, é verdade, como diz o pessoal, nua e crua, né? Né, Totori? Pode vir todos pra cá. Bora. Aqui, ó. Choveu muito. Você vê que o negócio dos peixes aqui tá cheio. Pelo menos Deus me abençoa com essas maravilhas que estão abrindo, apesar da chuva, né? Aí, daqui a pouco a maravilha vai abrir também de tarde. Tô ali pra me colocar na composteira, que ainda não coloquei. Deixa eu virar pra cá. Ai, tô cansada, gente. Realmente, essa vida cansa. Os jabutizinhos, eu tenho que dar comida a eles aqui. Tem um aqui. E os outros dois piquititicos que estão aqui. Eles ainda não assaltam, porque eles são muito pequenos. E eu creio que os outros caíram lá no esgoto, nas águas pluviais que temos pelo quintal, né? Então, eu creio que os outros que nasceram... O cachorro balançou aqui. Eu acho que eles caíram e devem ter descido pelo esgoto. Provavelmente morreu, porque só achamos esses dois. Esse aqui a gente já tem já há mais tempo. Os outros estão pelo quintal. Ai, e assim vamos, gente. Assim vamos nós na luta. Como eu falei pra vocês, vamos começar a decoração de Natal. É bem sustentável, né? O coco, que eu sei que vocês gostaram aí do coco, né? Nós encontramos ele aqui dia na praia. Ele tava meio molhado. Mas agora ele já... Quer dizer, ainda continua meio úmido, né? Demora a secar, porque como eu falei, tá chovendo, né? E não... Não tá ajudando muito, não. Né? Então vamos que vamos pra ver se a gente consegue salvar o bolinho, né? Ah, aqui também, ó. Trouxe lá da praia. Não sei se deu pra ver no carro que o Júlio tava segurando. Acabou que eu não filmei na hora que eu encontrei. Eu encontrei esse galho. Olha. E eu gostei dele, gente. Eu ia deixar ele pendurado. Mas quando eu olhei... Vocês sabem que eu sou a louca do galho, né? Olhei, eu gostei. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou colocar ele aqui. Olha. Acho que ficou bem charmoso, combinando com essa decoração rústica daqui de casa, né? Olha. Aí quando eu fizer o tour, eu vou filmar com outro telefone. Que aí vocês conseguem ver melhor, né? Do que esse daqui. Aí, olha. Então é isso, gente. Vamos continuar na luta agora. Acabar de lavar a louça. Limpar banheiro. Daqui a pouco eu tenho que fazer comida. E agora na parte da tarde eu tenho que voltar lá na clínica pra socorrer o bolinho. Peço a vocês que gostem dos animais. Orem pelo bolinho. Ah, ele não é brincadeira, não. É o mijão daqui de casa. Por causa desse problema que ele tem, ele faz xixi todo quanto é campo, né? O Júlio é louco por ele. Ele é louco, louco. É criado na cama com o Júlio desde que nasceu. Então, a gente se apega. E quando o bicho fica doente. E quando às vezes não resiste. Nossa, é uma dor pra gente que gosta de animais. Parece que são nossos filhos, né? Não tem como a gente não sentir. Mas eu vou pedir a Deus que ele fique bem. Não filmei o Júlio não, que o Júlio tá meio tristinho, né? Que nem apareceu aqui na filmagem. Mas pedi a Deus que ele fique bem. E eu vou voltar pra dar mais notícia a vocês, tá, meus amores? Olha, beijo no coração de vocês. Obrigada por terem assistido. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.